Começa na próxima segunda-feira, dia 4 de abril, o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio 2022. Pode solicitar quem cursou ou quem está cursando a última série do ensino médio em escola da rede pública e também quem seja bolsista integral em escola particular e que tenha renda familiar por pessoa inferior a um salário mínimo e meio. Também pode pedir isenção o participante em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que esteja inscrito no Cade Único do Governo Federal. O prazo de inscrição vai até 15 de abril. Para mais informações, acesse enem.inep.gov.br.